Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com mais de 18 milhões de estudantes. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre produtos notáveis. Em particular, eu vou falar sobre o quadrado da soma de dois termos e sobre o quadrado da diferença de dois termos. No final deste vídeo eu vou deixar dois exercícios que eu vou resolver em um vídeo exclusivo no meu perfil do Passeio Direto. Confira, eu vou colocar em breve o link na descrição. Vamos lá! Vamos começar falando um pouco sobre distributividade. Imagine que você não lembra qual é o resultado de 8 vezes 7. Você pode utilizar a distributividade para te ajudar numa situação como essas. Por exemplo, você sabe que o número 7 pode ser escrito como 5 mais 2, não é verdade? Beleza! Então, como você vai utilizar a distributividade para calcular 8 vezes 7? Você pode fazer 8 vezes 5. 8 vezes 5 você sabe que é 40, beleza? A tabuada de multiplicar do 5 é muito fácil. E você sabe quanto é 8 vezes 2? É o mesmo que 2 vezes 8, que é 16. Finalmente, 40 mais 16 é 56. Logo, 8 vezes 7 é igual a 56. E a gente utilizou a distributividade para facilitar esse cálculo. Eu quero comentar que você também pode utilizar a distributividade da seguinte maneira. Veja que o número 8 é 5 mais 3, beleza? E a gente quer multiplicar por 7. O 7 é 5 mais 2. Então, multiplicando 5 mais 3 vezes 5 mais 2, você vai obter o resultado de 8 vezes 7, não é verdade? Veja só como é que a gente vai utilizar a distributividade neste caso. A gente vai fazer 5 vezes 5, 5 vezes 5, você sabe, é igual a 25. Ótimo! Em seguida, eu vou fazer aqui, 5 vezes 2. 5 vezes 2, você sabe, é igual a 10. Mas não termina por aí. Vamos agora fazer 5 vezes 3. 5 vezes 3, você sabe, é igual a 15. Eu vou anotar bem aqui. E eu vou fazer ainda 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Eu vou anotar bem aqui. Agora, acompanhe comigo utilizando o cálculo mental. 25 mais 15 é 40. Com mais 10, 50. Com mais 6, 56. A gente encontrou, é claro, o mesmo resultado. E a gente utilizou a distributividade de uma forma bem especial aqui. Eu vou dar mais um exemplo de como você pode utilizar a distributividade para fazer essa conta. O número 8, ele nada mais é que 10 menos 2. Concorda? É, professor, isso é fácil. Agora, o número 7, ele nada mais é que 10 menos 3, não é verdade? Pronto! Vamos utilizar a distributividade mais uma vez. Acompanhe, 10 vezes 10 é igual a 100. Eu vou anotar bem aqui. Agora, em seguida, veja só. 10 vezes menos 3, isso. 10 vezes menos 3 é igual a menos 30. Aqui está. Continuando. Menos 2 vezes 10 é igual a menos 20. Observe a regra dos sinais. Observe as regras dos sinais. Agora, menos 2 vezes menos 3, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos 2 vezes menos 3 é mais 6. Agora, veja só. 100 menos 30, 70. 70 menos 20, 50. 50 mais 6, 56. Sendo assim, nós calculamos aqui, mais uma vez, 8 vezes 7. O resultado, é claro, tinha que ser 56. E eu mostrei para você como você pode utilizar a distributividade de algumas maneiras aqui para obter o mesmo resultado. Vamos agora utilizar a distributividade para o cálculo do valor de algumas expressões algébricas. Vamos agora mostrar como você pode utilizar a distributividade para calcular o quadrado da soma de dois termos. Vamos representar esses dois termos de maneira genérica por A e B. A sua soma corresponde a A mais B. E o quadrado dessa soma é quando eu pego A mais B assim, entre parênteses, e elevo a 2. Temos aqui o quadrado da soma de dois termos. Você sabe que elevar ao quadrado corresponde a multiplicar um valor por ele mesmo. Então, vamos multiplicar A mais B vezes A mais B. E eu vou utilizar a distributividade como nos exemplos que eu dei anteriormente. Acompanhe. Vamos começar por aqui. A vezes A é o mesmo que A elevado a 2. É o mesmo que A ao quadrado. Em seguida, eu tenho aqui A vezes B. Então, eu vou colocar aqui mais AB. Agora, eu tenho aqui B vezes A. Então, eu vou escrever mais BA. Em seguida, eu ainda tenho, e finalmente, B vezes B. E é o mesmo que B ao quadrado. Agora, estamos quase concluindo. Vamos escrever o seguinte. O quadrado da soma de A mais B é igual a A ao quadrado mais... Perceba que a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra-se disso? Então, onde eu tenho B vezes A, é o mesmo que eu ter A vezes B. Então, eu tenho AB aqui e AB aqui. Na prática, eu tenho 2 vezes AB, B, que é o mesmo que 2 vezes A vezes B, ok? E, finalmente, eu também tenho BA ao quadrado. Ótimo! A gente vai falar assim. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. A partir do oitavo ano, essa fórmula é muito importante e é bom que você saiba de cor, assim como os resultados da tabuada. Eu vou até repetir. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Repita depois de mim. O quadrado da soma de dois termos, isso é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Você deve ter percebido que, em vez de falar o quadrado da soma de A com B, eu falei o quadrado da soma de dois termos, exatamente. Porque, na prática, nem sempre você vai ter A e B. Você vai ter expressões aqui no lugar do A e no lugar do B. Então, eu falo o quadrado da soma de dois termos, não necessariamente A e B. Você vai entender melhor nos exemplos. Essa relação aqui é tão importante que a gente tem até um nome para ela, o quadrado da soma de dois termos. E agora, a gente vai ver o quadrado da diferença de dois termos. Acompanhe. A diferença de dois termos é o resultado da subtração desses dois termos. Então, digamos que eu tenho aqui A e B. A diferença pode ser escrita como A menos B. E quando eu elevo ao quadrado desta maneira, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Como você sabe muito bem, o quadrado de um valor corresponde ao resultado desse valor, no caso, A menos B, multiplicado por ele mesmo. Então, por A menos B de novo. Agora, vamos utilizar a distributividade para calcular o valor desta expressão, levando em consideração as regras de sinais. Para começar, eu tenho A vezes A. É A elevado a 2. É A ao quadrado. Agora, em seguida, eu tenho A vezes menos B. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, eu tenho menos AB. Em seguida, eu tenho menos B vezes A. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, menos BA, que eu posso escrever menos AB. A ordem dos fatores não altera o resultado. Em seguida, eu tenho ainda menos B vezes menos B. Sinais iguais, resultado positivo na multiplicação, né? Então, mais B ao quadrado. Vamos agora concluir. Ficamos aqui com A ao quadrado. Aqui, eu tenho menos AB e aqui também menos AB. Eu posso juntar e escrever menos 2AB. E daqui, eu ainda tenho mais B ao quadrado. Essa fórmula é muito importante. É bom que a gente saiba de cor, assim como os resultados da tabuada. Mas veja como é que a gente vai falar para lembrar dessa fórmula. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Exatamente. Repita depois de mim. O quadrado da diferença de dois termos, isso, é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ótimo, mais o quadrado do segundo termo. Se você souber essa fórmula de cor, assim como aquela primeira, isso vai ajudar muito você a partir de agora, ok? É claro que se você souber deduzir a fórmula, você também vai poder aproveitá-la. Porém, as coisas vão ficar mais rápidas se você já souber a fórmula de cor. Vamos partir agora para alguns exemplos de aplicação. Vamos começar aqui com o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é 3x e o segundo termo é 2y. De acordo com o que a gente estudou, para calcular o quadrado da soma de dois termos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quadrado do primeiro termo, como ele é 3x, ela é uma expressão, assim eu coloco entre parênteses. Então, eu tenho aqui o quadrado do primeiro termo, mais ainda duas vezes o primeiro termo, que é 3x, aqui eu posso colocá-lo sem parênteses, vezes ainda o segundo termo, que é 2y. Muito bem. Agora, mais ainda o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 2y. Então, eu tenho aqui 2y ao quadrado. Então, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, coloquei aqui entre parênteses, porque é o 3x que está ao quadrado. Se eu não colocasse parênteses, só o x estaria ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais ainda o quadrado do segundo termo. Acompanhe. Temos aqui o quadrado de 3x. É 3x vezes 3x. O resultado é 9x ao quadrado. Agora, para trabalhar com essa expressão, eu posso fazer o seguinte. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 2 é 12. Então, eu escrevo 12. E, em seguida, eu ainda escrevo o x e o y. Ótimo! Finalmente, eu tenho 2y, assim, entre parênteses ao quadrado. É 2y vezes 2y. 2 vezes 2 é 4. y vezes y é y ao quadrado. Então, a gente pode dizer que o quadrado de 3x mais 2y é igual a 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado. Vamos fazer um exemplo agora com o quadrado da diferença de dois termos. Beleza! Temos aqui o quadrado de x menos 5y. Veja bem como a gente vai fazer isso. O primeiro termo é o x e o segundo termo é o 5y. Você não vai considerar o sinal aqui. O primeiro termo é o x e o segundo termo é o 5y. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro termo é x ao quadrado. Lembre-se da fórmula. Menos 2 vezes o primeiro termo, que no caso é x, vezes o segundo termo, que no caso é 5y, ok? Mais ainda o quadrado do segundo termo. Como ele é 5y, eu vou precisar de parênteses, tá? Porque senão esse expoente ia valer só para o y, sem os parênteses. Então, é o quadrado de 5y, desse jeitinho aí. Veja só com o que a gente vai ficar. Ficamos aqui com x ao quadrado. Agora, veja só. Menos 2 vezes 5 é menos 10. Eu escrevo aqui na frente. Em seguida, eu escrevo ainda o x e o y. Ótimo! Finalmente, 5y ao quadrado. Bom, 5 vezes 5 é 25. E y vezes y é y ao quadrado. Estou dizendo para você que o quadrado de 5y, assim entre parênteses, é 25y ao quadrado. Em outras palavras, o quadrado de x menos 5y é igual a x ao quadrado menos 10xy mais 25y ao quadrado. Então, fique bem atento. Quando aqui for mais, você vai ter aqui no meio mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quando aqui for menos, você vai ter aqui no meio menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo. Quando você estiver calculando o quadrado da diferença de dois termos, você vai olhar o primeiro termo, você vai olhar o segundo termo. No segundo termo, esqueça o sinal. Pegue só o valor que você tiver bem aqui, ok? No caso, o segundo termo aqui foi o 5y. Muita gente se confunde nessa parte. Então, cuidado com isso aí. Vamos escrever mais uma vez. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Agora, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E aí, será que você já conseguiu entender? Se você conseguiu entender mesmo, está na hora de fazer alguns exercícios. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Quanto é o quadrado da soma de 4x com 7y? Qual é o valor do quadrado de 3x menos 8? Eu espero que você seja capaz de realizar estes cálculos, porque este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar este vídeo. Se você quiser conferir, eu vou deixar as respostas para estes problemas na descrição deste vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!